Mano, algum dia você já tava com fome e você inventou aquela comida criativa, mano, que nem você esperava, você falava Nossa, mano, acertei nesse bagulho aqui, me superou, eu me surpreendi, sim, velho, às vezes os MCs fazem isso nas batalhas de rima também E hoje nós vemos perceber isso e separar pra vocês as rimas criativas e inesperadas, mano, aquelas que você inesperada, tão inesperada que você não consegue esperar Nossa, é sério, TH, é sério, né? Então, vamos que vamos, a gente tá dando um salve no final do vídeo, se você quiser receber um salve também, é nóis, já deixa o comentário e valeu Me mascarado, general, tá ligado, meu mano, fato, seficiente, mas é preciso de máscara paga e o MC na minha frente Porque você tá ligado, que o pai é sagaz, olha essa cara, preto ou branquelo, isso já te assusta demais E a mulher que se vê, tá em foto, tá no filão Era o quadro fantasiado, eu não tô entendendo, não Tá ligado, meu mano, que você é esquisito Achei que tava fantasiado de João Tom, mas tá fantasiado de Marquito Salve aí, meu mano, você sabe, eu vou dizer Você fala até que eu disse Marquito Só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara, ele é muito ruim Sabe por que agora as ideias dele param? Porque você é outro e nem o MC que vê fantasiado Com um buraco negro no meio da sua cara Ele veio de 100, fador de racismo Esse é o papo, tá cheio de caô Tava aposentado, eu nem sei por que voltou Sem caô, porra, porra, achei caô Voltar pra rima, se faz igual o Mike Fica de apresentador Só rima clichê, só rima clichê Realmente ele é verdadeiro Eu já aqui, tô rimando mó mal Te ganhei no segundo e levei no terceiro Vai lembrar nada, essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuei voltando pra botar dentro Pra calar a boca dele se quer eu arrumar limão você Tá ligado, meu mano, você é o bravo Só que não, só que não Que hoje você tá tomando no house Mas cê sabe pior que dá no fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco lembrado o Kinect Hoje cê morre por ninguém Já pegou o troco na mão Vem e fala, hoje cê morre por ninguém Se fosse o MC decorando da hora Vai como o L.Joy Mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de benze Vão só pegar e sentar como fazer o Home Run Esse não é o escudo que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe que eu mando que tudo é puja de um homem Cê quer fazer o Home Run suado Segura o taco dos olhos O H.O.O.O.O.O click Não é na minha mente Não é somente, essa é verdade Não é famábio, battle sangue tranquilo e calmo Cê sabe que eu vivo bem e através de mim vários salvos E cê sabe que também são vários salves Porque nós são do que vive, nós não escutamos o que serve Pergunta com quem cendeu a mão Quando nós tava no vagão Mas quando estoura no mundo O barulho sendo opinião Mas eu sinceramente Tu tá cada um na caminhada Faz o possível pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso Minha quebrada tá representada E de onde eu venho Nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Mas canta o que nós vive Mesmo que rende Não canta o que vende Tua quebrada hoje Até tá representada Mas você vai voltar pra ela Com a sua cara pisada Mas eu sinceramente, mano Eu venho do rima Mas o que mais vende aí No mundo que eu saiba é cocaína Mas não sou eu que tô vendendo isso E quando eu pego o mais diferente Eu não sou omisso Não falo da boca Não falo do crime Eu vivo com o Mike Se é bom, sobe no ring Mas então pensar com o rito Tá ligado, vagabundo Mas então pensar com o rito Tá ligado, vagabundo Nós vai mandando acima Que é mil pima por minuto Nós vai narrando aquele submundo Imagina o menor que tem alguém Que tem a vivência dele Ganhar o mundo Tá hora, cutão E você é espelho pra toda quebrada Mas eu fico falando O bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão Mandou deitar no chão Coriote, se é o crime Ou paga de coisão Agora é o que 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 é Você não vai fazer meu fuleiro, então você não viste tanto zurro não É a Bobozona, então cê sabe que eu te mato na improvisação Só que cê sabe que agora já cheguei e deixei de cantinho Hoje que eu vou em chiné com o menino, como que eu vou fazer os meus biscoitinhos? Então fica a me fazer, cê pode vir comigo Até porque cê sabe que esse é o investido Bobozona hoje virou bandido, cê sabe que eu tô no incentivo Então toma cuidado porque eu tenho a roca debaixo do meu vestido Porque é um microfone, sem arma Só carrega a palavra de um homem e o karma Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval Eu sou o Norbide Rasputia, por que cê me trata tão mal? Sabe por que que eu te trato tão mal? Porque a história sempre em cor Em 2019, se liga, eu mato você E tá tudo numa porra Até porque essa ideia é disciplina E deixa meu bagunço, só fecha Pode tentar bagunçar minha franja Até porque você sabe que a gente sempre ajuda A Jualtão já te disse Mas eu é preto de verdade, não precisa de peruca Só que eu sou preto que não É com uma duro, é preto perete Eu venho de um jeito bolado Com peruca ou cê peruca, cê sabe o que é do seu dente A Jualtão me disse que cê preto não precisa de peruca Engraçado, eu sou general, você é recruta A Bahia só fala na sua vez Eu não falei quando era a sua vez Por isso eu sou o rei, você só um pião Esse é o cheque mate do xatrês É o cheque mate do xatrês Toda não é frase de caminhão Zuluzão, cê decora Quando eu tava vindo aqui pra Manoerim Do lado da Tima Brito, sala da FEDERAL Tinha uma parte de bolsominion falando Que o que a gente faz não é original Aí eu olhei para a cara desses caras dentro do Uber E falei o bagulho do Zulu Olhei para cada bolsominion de Brantial Marano E falei, vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu não é o suficiente É mandar eles andar sempre de olho aberto Cheguei pro bolsonarista e falei, vai tomar no cu E na próxima eleição cê bota certo Porque é isso que pode mudar o nosso futuro Se a saí manda todo mundo tomar no cu Isso vai tornar o meu mundo mais maduro Não vai tornar o mundo mais maduro Só que o bagulho cê tem que entender O racista nunca vai mudar sua opinião Ou você mata ou você vai morrer Isso que você não sabe dizer Porque é o nosso amigo que é certo É porque é a toda alegria do Zulu Mas olha que engraçado A vida com amor Como o MC é um ótimo apresentador Tá entendendo o que eu tô fazendo Desenvolvendo Pra tu que aqui eu tô exercendo Você não entendeu A rima que revivora O seu tempo já passou Sua rima não só foi da hora Não foi da hora Eu puxo a cordinha Parece um pedrinho do que você Você acha fodinha Aê Eu te falo menininha Isso aqui é peruca raiz Isso aqui é peruca modinha 3, 2, 1 E vai Então tá bom pra você ver que o freestyle já postou A rima é de ganche hoje E o seu tempo já passou Mas olha que engraçado Aqui você é prepotente Eu uso por estética Tem por novos motivos diferentes Sabe que aqui é o pão do seu fim No fim você vai pôr implante Com o dinheiro em cima de mim Sabe por que eu vou te explicar No fim eu vou fazer dinheiro Aqui seu implante vai retocar Halloween É festinha de aromba O meu implante é do Instagram Lá com o arroba O meu Deus Isso aqui é uma questão De fazer rap o dia inteiro Só tem que afastar essas coisas Olha que engraçado Agora vai te fuder Você falou que eu sou bonito Dá pena que eu não posso dizer Isso de você Na internet Você E faz toda batida Que não é verdadeia Não é soldado Então não pula na tristeza Você pode vir comigo Porque eu tô nesse beat Agora Como eu vou aqui Não tá o repit Só pra você entender Que eu já cheguei sem limite Olha a coroa salvador É o fulgão do Artoros League Eu vou te falar Que já deu o seu horário Falou que eu falo Volta Vai pra casa No caralho Pra mim você é um comentarista Só nos comentários Só nos comentários E também quando todos Os xingam o meu trabalho Por isso o que eu faço Eu falo pra caralho Pra mim você é um trouxa Que não basta É o seu horário Xinga o seu trabalho Mas você é vacilão Agora eu vou causar A morte dos ilusão Vou te mostrar Não é onde que tá A contradição Pode falar do seu trabalho Mas do meu trabalho não Claro que você até fala Do seu trabalho Só que é diferente Você só fala É de otário Até porque você tem que esquecer Essa batida Quem fala do trabalho Ainda tá ferendo sua vida Lógico que é diferente Porque eu tô no trabalho Enquanto eu trampo Você fala pra caralho Olha se você é um grande puta Você é errada Mas uma vez que você na frente Foi piada Legal demais É isso mesmo meu mano Os que me invejam hoje em dia Não vê o trabalho mudando Já foi morar num crédito E eu que paguei Legal a sua história Mas eu também conquistei Mas eu paro de falar Um do trabalho que os outros têm Mas eu paro de fazer Um aquilo que eles não têm Sabe por que que eu faço A minha rima Sempre vivo e vou além É paro de falar Do que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Com o inferno Fazendo rima Com disciplina Sempre levando tudo E jogando a vibe pra cima Pela vontade do beat Você sabe Hoje é Halloween E tem sorte Eu não sou coveiro Mas com você eu sou Porque eu sou só forte Tá ligado por tempo De falar que você é um otário Tá ligado por tempo Que eu mostro Que você é um salafrário Disse de falar Do trampo dos outros Nessa você se fodeu Só que todo mundo Aca acompanha as ideias Quem falou foi Você que falou do meu Você disse dar a casa pra mãe É sua obrigação Tá ligado Vou seguindo no trampo Eu mostro que agora Eu mato os ilusões Ele deu uma cada pra mãe dele Você tá ligado A ideia é rara E quando sua mãe Te deu sua vida Por acaso Ela não põe na sua cara Viva Viva 3, 2, 1 Viva Você tá ligado Meu parceiro Que nossas ideias Já se contestam Pra mim muito mais importante Do que o carro É um abraço E um beijo na testa Você tá ligado Você já perdeu Você trombou Com o seu carrasco Só pra confirmar Que o Lula é o presidente Com a sua carne E vou fazer churrasco Não vai fazer Você não pode fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque Você sabe que o bagulho é diferente Você vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na cota Você tá ligado Essa aqui é a minha vida Por isso Que agora você vai apanhar Não adianta Você falar que eu sou Leirão do Chuck Pois no final de tudo Hoje eu me parava Tá, tá, tá Como é que eu vou te ensinar Ser humano é menino Fala do Chuck Não esquece que ele também É um boneca Fascino Por isso que No final de tudo Meu mano não arruma nada Vou ver se você vai ser bom E no final você me respeita Eu sou a rainha E vou dar uma quebrada Você diga meu mano O que eu vou te falar É sério que você falando Eu vou te copiar É Eu sou verdadeiro Eu sou de saladeiro Antes de você fazer esse flow O que eu te fazia primeiro Nada bem É sério É sério O que eu te fazia primeiro Você sabe que nessa partida da grau Só que pede bom E todo ponto eu faço Manu Isso já existia Da época que existia Marechal Erro Eu tô aqui amadito Por isso que eu ia ser cara Na minha frente Bate o louco Pra quem é da velha geração Eu acho que você tá precisa De estudar mais um pouco Eu chico do Marechal O Manoel do meu estado Ah, burra pra caralho Nem tá ligado Mas o bagulho é o seguinte Você vem do rapidão Mostrou que você é de disposição Não falou do Marechal Veio até nos pinipôs Mas não adianta você vir rápida Se não tem informação Não me demereça Coroa caiu Porque não é pra sua cabeça Porque se liga abaixa Quando a raia é de verdade A coroa chega em casa Aê, parceiro Só que ela bate na peça Sagais Por isso que nessa batida Manda você saber Que você nem é que faz Fala da coroa Eu sou capaz Até porque eu sou Ganha todo dia Minha coroa Que me faz Só coroa que te fez Falou tanta merda Que só coroa desfez Não mandou um verso bonito Só feio Acabou a hora do recreio Minha coroa de frente Tudo bem no proceder Ela partiu em dois Igual eu faço com você E você vai falar Então é só daqui a bolinha Eu sou brava, mene Então chega aí Respeita a raia Bate em duas Foi o que eu vou dizer Ah, caralho Vai se fuder Bate em duas Igual eu vou fazer com você Pode partir Mas tem dois problemas Pra tu resolver Eita porra Aí pra você ver que nessa rima não fica o mundo Você sabe que no rap aqui eu sou o Bruno Ela parece um putichão do Bolsonaro de Lúcio Você tá ligado que aqui chegou na rinha Pra você ver qual que é a sua mocinha Primeira MC que tem a forma de coxinha Eu achei engraçado Eu achei engraçado Mas eu não sou ligeiro Falou que tá de ludo por causa do Bolsonaro Foda-se E daí? O socoveiro É o que eu vou dizer Que foi a culpa Tá me dando a polícia Não, 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 não 3, 2, 1 Mandou quatro decoradas pra me chamar de gorda, é sério? Tô vendo que o seu rap, mano Não tá tendo nenhum critério Eu não preciso atacar sua aparência Na consciência Eu me torno é uma rainha Só usando a inteligência Ela quer lacrar aqui nessa parada Tá parecendo os pneus dos Bolsonaro lá na estrada Imúdios, só atrás do meu lado Não é lacrante não Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro Na humildade O cara perdeu ontem Parece que o Mami já tá com saudade Cuidado que na batida você vai aprender Ei, Bolsonaro, hoje aqui em cima cê vai dar PT O PT é sempre o sujeito da classe Cê esqueceu, parceira Tia de original é Bob 13 A lula desde sempre pra você ver Que eu saí de uma professora lá do ventre Uma professora lá do ventre na função Mas pelo visto você não aprendeu pingo de educação Por isso que no final de tudo chama a bola Só a professora me ensinou a deixar que a Leris que dá aula Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Por isso que essa disciplina Quando não tô fazendo meu papel Sendo que toma segunda Tô representando as mina É isso, parte de agora É para quem tem a trajetória Até porque nós não tô fazendo meu papel E você não sabe também Eu sou parte dessa história Representa as mina Aqui nessa parada Gurtinhas, roga fogo Só que vai não mede nada Toque foi, já leva, mãe É isso mesmo A que é bucaria Vamos ver quem tem esse aqui de nós dois E é mó fina feita aí que você falou aqui na Improvisada. Nurdinha não mete nada, então quer dizer que você tá querendo falar verdade? Tá matando a putaria, por isso que eu vou falar. Putaria, ideologia, consciência, gastação, o que você quer apanhar? Aqui é minha pista, eu ligo mesmo que eu não sofro estalheiro, eu sou rap e sou arrependista. É isso mesmo, o bagulho já perdi a frase, né? Só pra ver que ele também é foda mesmo, a reina do Chumala convenceu com a plateia. Tudo bem, eu passo aqui por amor, viu que ele tava perdendo, voltou pro papel dele, apresentador. Aí, máximo respeito, vou atalhar com você, mas aí me vem mais rápido. Por isso, vai treinar, hoje eu mato a minha aranha junto com o Batman, fuga na minha filha enquanto a cidade queima. Bota fogo na cidade, meu parceiro Ferramela, um homem-aranha no alto do prédio limpando a janela. Consegui te entender, por isso é feijão com arroz, você é o contrário de um palhaço, você sorri agora e chora depois. Por isso eu vou te bater, mano eu não vou me conter, você veio de Curica, Xenjica, por isso eu te falo que você não rima uma ova. É, tá sorrindo com cicatriz no rosto, hoje eu vou te dar uma ova. Uma nova demorada, meu mano sabe que eu liso com emoções, sabe por que que um palhaço chora, é no caixão do domador de leões. É, tá ligado? Por isso mesmo que não tem besteira, sempre não fecha um de quem, somos leões, tira pro espitbull da coleira. Mano, mas eu sou minha aranha, você não entende? Caminho da seda, é o domador de leões dentro de um caixão, mas quem matou ele foi a viúva negra. É porque a dona aranha subiu pela parede, veio que lua fraco e nada arrumou. Demorada, meu mano sabe que agora eu vou mais dentro do free, ei, nem tá falando tudo isso, agora eu vou te responder, guri. Ele falou que é um araquíndio, mas tô na batalha da aldeia, por isso mesmo eu causo homicídio, porque eu sempre rimo que me dá na teia. Pô, a gente pode partir pra nossa hora do salve, não é verdade? Desce o like aí pra ajudar a gente, porque você sabe que isso ajuda muito o canal. Você já tá ligado, você já é de casa, né? Nem preciso falar nada, que você já sabe, eu não preciso comentar. Por isso que o primeiro salve de hoje aqui, é o Guilherme Oliveira e ele mora em Poá. Uma satisfação, meu amigo. Salve pra todo mundo aí da sua quebrada, porque a gente quer fazer uma coisa sempre boa, que sempre muda. Por isso que agora, depois dele, eu vou mandar o salve aqui pra Duda. Ei, Duda, você pediu seu salve, já tá mandado. Agora eu vou pegar aqui e vou mandar aqui, que a minha rima, ela não são das piores, né? Por isso que agora eu vou mandar um salve pro Eric, que disse que o nosso canal é um dos melhores. Então, satisfação aí quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até a próxima.